Fala família, beleza? Seja bem-vinda ao MMA Global. Pois bem, como todos nós já sabemos, no último final de semana teve a luta de boxe entre Anderson Silva vs Chelsea Sonnen e no final da luta eles receberam bastante críticas dos fãs. E quem falou também sobre essa luta foi Paulo Borrachinha. Ontem ele concedeu uma entrevista para o MMA Fighting e detonou essa luta e principalmente o Anderson Silva. E falou também sobre o seu próximo passo na carreira após a derrota para Strickland. Assim como parte dos fãs, Paulo Borrachinha não aprovou o duelo de boxe entre Anderson Silva e Chelsea Sonnen. No último sábado em São Paulo, o Spider enfrentou o Bad Boy em sua luta de despedida do esporte de combate em solo nacional que terminou empatada. Após assistir o confronto, Borrachinha não poupou palavras. Em entrevista ao site MMA Fight, Paulo detonou a exibição de boxe entre os veteranos e debochou dos mesmos. De acordo com o atleta, Anderson e Sonnen deixaram a desejar no quesito ação. No ringue, os ex-lutadores do UFC de fato protagonizaram um combate morno sem grandes emoções ao longo de cinco rounds. Ciente das críticas de parte dos fãs, Anderson explicou como a luta teve caráter de exibição, não era permitido nocautear no ringue e que com tal perfil ele teria um empate como resultado oficial. De todo modo, Borrachinha deixou a diplomacia de lado e não perdoou o compatriota por ter lutado em seu entendimento sem tanta vontade. Abre aspas. Borrachinha falou também sobre o seu futuro e quem pretende enfrentar na próxima luta. Acho que Kikmaev é o tipo de lutador perfeito para trazer de volta o velho Paulo, para trazer de volta a agressividade e ferocidade. É isso que estou procurando. Você pode ver na minha cara, eu mal posso esperar para trazer de volta esse estilo, porque precisa de redenção. Estou irritado, irmão. Ninguém pode ficar mais irritado do que eu mesmo quando faço uma luta ruim como fiz com o Chan. Não estou falando de derrotas, derrotas vêm e vão. Não acho que as pessoas tenham uma percepção ruim de mim por causa das derrotas. Mas estou irritado comigo mesmo. Fecha aspas. E por fim, ele mandou uma mensagem para o Dana White e o Hunter Campbell. Só prometo a eles que vou trazer de volta o antigo Paulo. Aquele cara que avança, que é agressivo, perigoso o tempo todo, dando chutes e socos. E essa é a minha promessa para mim mesmo. Fecha aspas. Então é isso, galera. Mais o que vocês acharam em tudo isso. Concordam com as falas do Borrachinha sobre a luta de Anderson Silva e Tchelsonen? E sobre essa luta contra a Hansa de Timaevi? O que vocês acham? Será mesmo que sai do papel? Deixem a opinião de vocês nos comentários abaixo. Podem te ler e se inscrevam no canal. Deixem um like que ajuda bastante. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais.